Salve, salve galerinha, salve, salve moleca da canal Claudio Gamer, oficial na área, trazendo mais um vídeo, trazendo mais um mod, e desta vez é a carretinha dois eixos, guerra, é isso aí pessoal, então convido você já ficar aqui com a gente no vídeo, já agradeço a sua presença, agradeço o seu like, agradeço a sua visualização, também vou deixar esse caminhãozão top de linha que a gente vai estar montando esse conjuntão chique do bacana, eu já trouxe aqui pessoal, a Granel Guerra, totalmente gratuita, vai estar aí no descritivo para vocês, trouxemos também a Dois Eixos em Aço, da Fachini, e agora estou trazendo a Dois Eixos Guerra, todos esses mods, mais esse Volvo que eu citei, é lá do Fernando Game, então já sabe a qualidade do mod, qual que eu vou, vão aqui no 4x2 para combinar, e vamos aqui mostrar a carretinha para vocês, depois a gente entra no jogo, quais são as novidades dessa atualização, não só nesse Reboque, quanto nos que eu citei, agora você tem a opção de encontrá-los também no mercado de frete, então se você não tem dinheiro para comprar o Reboque, ou também não tem nível, que é a partir do nível 5, você vai poder ter esses fretes no seu mercado de fretes, e também, que nem eu assisti o vídeo do Fernando, você vai encontrar os caminhões com as carretinhas paradas, parado, nas empresas, ou em algum local do mapa, bem legal isso, até recomendo, vou deixar o vídeo do Fernando, vocês quiserem assistir lá, deixar aquele like, se inscrever, e também é o link onde você vai fazer o download, beleza? Então vamos lá, aqui é o único, né pessoal, aqui é o único, aqui você vai escolher se você quer larqueada, ou normal, tá? Aqui você vai escolher, ó, a faixinha, né, da 112, ou pintável aqui, da 113, aí você pode trabalhar com as cores aqui, tá? Fica aí o seu gosto e critério, ou personalizar, eu vou fazer só isso aqui, isso aqui, para combinar com o meu caminhãozão, show, né? Vou deixar assim, e aqui nós vamos ter, claro, sempre os foguinhos, né? Entender aqui, ó, ó, e a variação de, olha que legal as posições, deixa assim, é... Que são lanternas, e uma coisa muito legal, ó, da antiga, aí tem os modelos aqui, né pessoal, e você escolhe aquela que você mais curte, tem os lameiros, tem uma variação muito, muito, muito grande de cargas, eu gosto muito desse mod, tá? Eu gosto, ó, eu gosto dos modos que eu mais gosto aqui, olha que eu tenho vários reboques pagos, né, mas a Granel Guerra, a Dois Eixos, e também a da Fachini, as duas opções de Dois Eixos, né, muito top, sempre utilizando o pack de rodas do Fernando, que eu acho muito top, deixar o caminhão muito bacana, deixar também a retinha muito bacana, pra ver que tá aqui, ó, tô usando aqui, ó, só vou mudar pra, pra cromada, aí a gente tem que, para o pneu pra não, né, ruim, ficar juntinho, ó, fica chique, você pode deixar esse, já vem aqui no mod, tá? Aí é com vocês, vamos deixar esse que veio no mod mesmo, deixa eu ver qual que era ele, era, tem que lembrar qual que era, era o Elemental, tá? Esse daqui, e a roda que ele tá usando, é, roda tável, acho que seria aqui embaixo, eu acho ela, é igual, vai, vamos deixar, ó, pronto, deixar do jeito que o mod veio, mas você pode alterar, tá, mudando o pneu, olha que top, então vamos confirmar, Eu tô testando no mapa original, mas funciona, em qualquer mapa, tá, é, comprar, eu gosto de, é, sim, eu testo mais no mapa original, porque é o que eu já tenho vários mods que eu testo, aí eu gosto de trazer sempre meus vídeos aqui, né, depois eu defino um mapa, pra que eu possa tá utilizando, é, diferente de rebox, que vê as cargas aqui, pessoal, dois eixos, tá, top demais, né? Olha, é lindo esse Volvo, hein, tem que ser top, hein, ó, tá engatado aqui, ó, ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, 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 ó minha garagem personalizada, aqui é toda black, ó, meu amigo R-Sun fez pra mim, né, ele me fez com várias opções de cores, essa black aqui ficou muito bacana, Levou, deixa eu entrar aqui, ó, ó minha garagem, eu vim pra falar, ó, eu ativei aqui o mod, aqui até, tem até, tem sido do, do, a minha garagem personalizada, né, pra voltar pra fazer, ó lá, os caminhões lá dentro da minha garagem, é, eu queria, tá achando que nós é fraco, é, ó, que top, né, pra meus agradecimentos, ó, o R-Sun Gamer, aqui, ó, o Gamer, garagem personalizada, nossa, aqui, ó, ó, lá dentro, lá, ó, ó, trabalhando, tem os caminhões ali, ó, No futuro, aí, ele vai tá trazendo aí pra nós, aí, caminhões aqui dentro com os nossos, o logo, né, ó, personalizada, Claudio Gamer, ó, assim, muito obrigado ao R-Sun, aproveitando, né, ó, que top, hein, tá de black aqui, achei muito bonito, hein, tá do azul, meu Deus do céu, ó, garagem, Claudio Gamer, oficial, é, vamos lá, vamos lá, legal, né, galera, obrigado ao R-Sun, Um abraço pra você, meu querido, é, mercado de cargas, né, olha só, quantidade que vai aparecer aqui, ó, tudo pra ela, ó, global, tá, ó, 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 eu ir buscar na cidade que eu estou, ó, carretinha, dois eixos, Essa é guerra, tá, pessoal, tá, eu vou deixar a Fakini, vocês só tem gosto, né, eu gosto de roto, aí é bom ter as duas, né, coloca uma em cada mapa, né, é, e agora que eu ia mostrar no set, Eu não me incomodo tanto, tem, tem um frete que eu vi ele mostrando no vídeo dele, né, só que daí, ó, aqui, ó, tem, ó, se eu pudesse fazer essa daqui, ó, tem que ter o meu, a minha própria, eu ia lá fazer no frete, Vamos ver se, ó, tem, aí, claro, daí você tem que ver na cidade, tá, mas tem, tá, tem, 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 tem que daí procurar, eu recomendo, ó, aqui, mais uma aqui, Vou ver se na cidade que eu estou, teria, ó, tem, ó, uma, duas, três, ó, aqui eu teria três Cargas aqui, vou fazer, hein, quatro cargas, eu poderia escolher, tá, ou você pode ter no mercado de frete, pode pegar pela, pelo mercado de fretes, ou pelo, pelo mercado de cargas, aí é com vocês, ó, Olha aqui as que nós temos aqui, só, né, é mais um modzão bacana, 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 topzão das galáxias, olha, eu acho muito top, eu gosto dessas cargas, então é mais um mod free, tá, pessoal, que curte, pode jogar no BR Brasil, pode jogar no EAA, pode jogar no mapa, no RBR, no Rotas, aonde você vem entender, tá, vamos pegar essa aqui só pra gente testar, Ó, caminhãozão top também, esse vovão, hein, fiquem, ó, o piso aqui da nossa garagem é lindão, hein, é, a vantagem, a gente colocou, mandou pôr aqui as pedras aqui pra ficar bem, bem top, né, dá pra virar aqui, dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar, vou calmar, ó, aí é de dois quilômetros, só pra gente ir lá carregar, tá, pessoal, calmar, virem à direita Boa, hein, caminhãozão top pra vocês, vou deixar a Granel Guerra, a dois eixos Fachini, vídeo, né, que eu fiz, né, e vou deixar também dois eixos, já está no canal do Fernando, e o vovão aqui também, entre outros mods que você encontra aqui no canal Claudio Gamer Oficial, pessoal, muito, muito obrigado mesmo, e você vai e vem se inscrevendo com a gente, vai deixar aquele super like, maroto, maroto, ó, eu agradeço, deixa eu ver os faróis, tá, uma multa, top demais, né, Olha o nosso reboquezão também, top, né, ó, ó, show, né, agora eu vou disponibilizar quem quiser todos os nossos mods, tá, vou ver se eu coloco na Steam eles, tá, vou ver com um amigo aí que me ajude, vou disponibilizar o meu reboque, as minhas skins que eu gosto, ó lá, meu pack de reboque, claro que eu sei que o pessoal gosta de rodar com o seu próprio, é óbvio também, gosto de rodar com o meu próprio, Mas para os amigos que são fãs do canal e gostariam de ter o nosso tráfego, gostariam de estar usando aí a nossa garagem, show, né, vamos lá, vamos carregar aqui para mostrar para vocês, ir à direita, e obrigado pessoal por participar das lives de sábado e domingo, hein, foi sensacional, meus queridos, top das galáxias, olha lá, já tem ali, ó, o frete ali, ó, tem até ali do frete ali parado, ó, vocês viram ali do frete ali parado, show, né, pessoal, Vamos entrar aqui para a gente pegar a nossa carga, ó, fora, olha lá o frete ali para a gente pegar, que ela é uma pedra ou é a caixa? Chique, né, eu acho legal, ó, a pedra, carregamos, Ó, bom, vamos encontrar uma nova roda, top, né, ó, olha lá, ó, ficou da hora essa, ó, vai ficar até legal aqui uma foto para nós aqui, quer ver? Ó, caminhãozão e a outra aqui, ó, ó, chique do bacana, hein, ó, deixa eu posicionar aqui, ó, Ó, a gente tinha dois eixos, top das galáxias para a gente, hein, uma posição legal aqui para pegar uma foto, ó, vai precisar de uma câmera zero, olha aí, pessoal, mas está aí, ó, funcionando, Perfeitinho, deixa eu desengatar ré para vocês aí, é só fazer o frete, ó, é só seguir aqui o meu frete, quero agradecer demais a sua presença, mais uma vez convidando você a deixar aquele super like maroto, Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido do, curtido o vídeo, deixa o like, comenta e compartilha, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, Se não perca, caso você não seja inscrito e não perca as novidades, ó, finalzinho de tela aí, passando algum vídeo, alguma live para você poder passar lá, dar uma apreciada, Descritivo, cheio de mod, playlist cheio de mod, um forte abraço, fique com Deus, até nosso próximo vídeo ou live aqui no canal, Claudio Gamer Oficial, eu fui, meus queridos, ó, Modição de sirene, pessoal, tem no canal aí, para deixar o seu mapa top das galáxias, fui!